Oi gente, eu sou a Isana Aliado, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. Eu adoro quando vocês comentam. E se você quiser comodidade para receber os seus arquivos, vire membro desse canal. Mas, importante, para você virar membro e fazer parte do grupo do WhatsApp e receber os seus arquivos com comodidade, o link para virar membro está na descrição deste vídeo lá no meu site. Os membros que são feitos aqui dentro do YouTube são apenas para apoio do canal e não dá direito aí aos grupos. Estamos começando agora uma época muito querida, que é o Dia das Mães, e eu já tenho alguns arquivinhos para compartilhar com vocês. Lembrando que segundas e quintas sempre tem arquivinho gratuito aqui no canal e sábado tem vídeo de DIY. Espero que vocês gostem, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho